Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça define teses sobre confissões feitas à polícia durante a prisão. Por unanimidade, o colegiado fixou três teses sobre a admissão de confissões feitas à polícia no momento da prisão. A primeira tese estabelece que essas confissões só serão válidas se feitas formalmente em locais oficiais e documentadas dentro de um estabelecimento público e oficial, caso contrário, são inadmissíveis. A segunda tese diz que essas confissões podem apenas orientar a investigação como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não podem sustentar uma condenação. Por fim, a confissão só será considerada válida se houver outras provas que a confirmem à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Estas garantias têm como objetivo evitar condenações injustas baseadas em confissões obtidas sob pressão ou tortura e foram estabelecidas em um processo no qual o Ministério Público de Minas Gerais denunciou um homem pelo furto de uma bicicleta enquanto a vítima fazia compras em um supermercado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o réu a um ano e quatro meses de reclusão. A defesa recorreu ao STJ, sustentando que a condenação foi fundamentada em uma confissão extrajudicial, segundo o acusado, obtida sob tortura. O relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, comentou que quando o preso é devidamente registrado no sistema de custódia e recebe a orientação jurídica adequada antes de ser ouvido na delegacia, fica mais complicado para um policial mal intencionado torturá-lo para obter informações, pois nesse momento já há um nível de formalidade maior que é mais difícil de contornar. O ministro ressaltou que é incorreto atribuir um valor probatório supremo à confissão, pois ela está frequentemente no centro de condenações injustas. Assim, segundo o magistrado, é necessário detalhar as regras de valoração racional para esclarecer o peso real da confissão e reduzir o risco de condenações de inocentes que tenham confessado falsamente. A terceira sessão estabeleceu que as teses adotadas só deverão ser aplicadas aos fatos posteriores.